Bom, então chegou o momento em que eu havia prometido que seria na terça, infelizmente ou felizmente não deu pra contar ontem pra vocês na terça, ficou pra quarta-feira. E o motivo foi bem simples, deu 772 comentários até o momento em que eu li. Então, realmente foram muitos comentários, eu fiz questão de ler todos, o Palácio das Ferramentas Equipe lá também leu, selecionaram 3 comentários, como havia sido combinado, e eu li todos e selecionei mais alguns que eu achava bem representativo. E em função desse volume de comentários, em função de que no último sábado eu estive no Ed Casa, então eu viajei, fiquei alguns dias fora, não deu pra dar a devida atenção, então hoje, na quarta-feira, nós vamos contar pra vocês. Mas antes eu queria ler alguns comentários que eu achei muito representativo, muito simbólico daquilo que foi o todo. Eu diria que o grupo, todos os comentários, eles se dividiram entre pessoas que encontraram a válvula de escape na marcenaria, pessoas que têm o prazer, a satisfação de fazer bem feito e ver o resultado em loco e ver o cliente satisfeito, que são os profissionais de um modo geral, e aqueles que realmente curtem a essência do trabalhar a madeira, curtem a essência de estar ali em contato com a madeira, esquecer do todo. Então, essencialmente, eu diria que foram três grupos bem interessantes. Tem um quarto, que é a questão da satisfação pessoal, daquilo do realmente fui eu que fiz, eu gosto de fazer, então tem um quarto grupo aí que nós podemos dizer. De um modo geral, foi muito bacana. Então vamos lá, eu vou ler alguns aqui e depois eu vou falar quem foi os três presenteados com quem eu vou entrar em contato em sequência. E o Luiz Gustavo comentou o seguinte, Ser marceneiro, para mim, é sair do lugar comum, é encontrar no cheiro das madeiras e nas ferramentas a felicidade roubada pelo cansaço e pelo estresse da rotina diária, é lembrar daqueles que eu amo que estão comigo e dos que já se foram. E o meu xará, Gilson, comentou o seguinte, Ser marceneiro, para mim, significa poder dizer Fui eu o que fiz. Danilo Correia disse Ser marceneiro é construir em madeira, aplanar os problemas, entalhar os sonhos e invernizar a felicidade. O André Luiz Rocha disse Marceneiro é um cupim adestrado e sem dentes. Isso aqui foi sensacional, mas eu achei assim, de uma criatividade ímpar. Mas é muito bacana, a gente realmente, de fato, a gente faz quase a mesma coisa que o cupim faz, só que a gente é adestrado para construir e não simplesmente para destruir. O Oficina P Marcenaria foi a minha tábua de salvação, uma porta de saída de uma depressão. Gente, isso aqui, assim, eu li pelo menos uns 30 comentários de pessoas com o mesmo relato, que estavam com problemas, que estavam tendo dificuldades na sua vida cotidiana e que encontraram na Marcenaria uma forma de relaxar, uma forma de se livrar dos problemas, esquecer um pouco dos problemas e focar um pouco mais a sua vida. Bom, teve um que escreveu, eu não me lembro agora o nome, que ele disse que a Marcenaria é o meu remédio de tarja branca. Então eu achei também assim, é bem densa dessa linha. Eu acho que é muito bacana isso, a gente ver que aquilo que a gente faz aqui, aquilo que a gente mostra, tem muito mais do que um papel instrutivo, mas tem uma forma de ajudar vocês a encontrarem um caminho para se livrar do estresse. Eu sei que muitos não são marceneiros, mas curte assistir Marcenaria e que estão sempre por aqui, comentam. Eu não faço nada, mas eu gosto de assistir porque isso me relaxa. Então isso é muito legal, gente. A gente acaba tendo esse papel também. O Carmo Oliveira Silva disse assim, É moldar a vida com madeira e preencher a alma com serragem, criar e transformar em arte ou utensílios para nós. O Luiz Carlos disse o seguinte, Marcineira, colocar um pouco de mim no pedaço de madeira, que vai permanecer mesmo após a minha morte. É um legado. Realmente, de fato. Eu tenho móveis que eram da minha avó. Estão, vamos dizer, em uso desde 1930, provavelmente. Então, quem construiu já se partiu há muitos anos, mas o móvel está ali. A gente lembra não só de quem fez, como realmente de quem era a dona do móvel. O Fichermo Brasil disse o seguinte, Para mim é uma atividade que pode cansar o meu corpo, mas descansar a minha alma. O Cláudio Lopes. Ser marcineiro robista é a satisfação de ser o tio, o avô, o irmão, o vizinho, que sempre dá um jeito em tudo. É verdade. Não, isso aí é verdade. A gente acaba sendo sempre aquele parente, aquele vizinho, aquele amigo que todo mundo recorre, que todo mundo sabe que a gente vai dar um jeitinho e vai resolver os problemas. Isso lá é verdade. E acaba que, muitas vezes, extrapola a nossa linha de marcenaria e vai para outras coisas. Mas porque a gente tem ferramenta, é sempre aquele, vamos lá, vamos chamar, porque ele vai dar jeito. Bom, e agora então eu vou ler os três que foram selecionados pela equipe do Palácio das Ferramentas, e que eu também gostei muito, obviamente. O Paulo Henrique Bernardo disse o seguinte, ser marceneiro é lixar as tristesas, aplainar as angústias, usinar os maus pensamentos e transformar todo o seu trabalho em alegria e realização de sonhos que vão invernizar vários corações. Gente, achei muito simpático, parabéns ao Teodoro Palácio. E, por fim, o comentário do David, ou Davi, Pinheiro de Souza. Marceneiro, profissão ou hobby, esse trabalho que move, que agrada do rico ao pobre, num ofício mais do que nobre, esculpinho do mundo melhor. Bom, então é isso, gente. Foram esses os três selecionados pela equipe do Palácio das Ferramentas. Foi realmente muito bacana, foi uma interação muito grande, interagimos bastante, eu pude ler todos os comentários, conhecer um pouco mais de vocês. Quem leu, pôde ler aí os outros comentários, também provavelmente se identificou em outras situações, em outras pessoas. E eu acho isso muito legal. Sorteio realmente no YouTube é um pouco complicado, é um pouco perigoso, mas esse tipo de interação eu acho até melhor, eu acho até mais agradável. Vou tentar envolver outras empresas, tentar buscar novos parceiros para esse tipo de ação. O próprio Palácio provavelmente vai voltar e vamos fazer mais um tipo de brincadeira, foi muito legal, a gente gostou muito desse tipo de ação. E acaba presenteando de alguma forma alguns de vocês, tá bom? Então é isso, e a todos que comentaram, um meu forte abraço, a todos que assistiram, a todos que compartilharam, meu muito obrigado, e nós voltamos em breve com mais vídeos, e até a próxima, valeu!